Fala meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a Ju Evelyn e o vídeo de hoje, gente, é mais um vídeo do projeto de Vanda na 25, mas antes, roda a vinheta! Então, amores, como vocês já conferiram aqui embaixo, o tema de hoje tá muito babado e o tema de hoje é o poder da maquiagem usando produtos baratinhos que a gente ama e que a gente sempre indica aqui pra vocês. E hoje nós temos uma participação especial muito querida, que na verdade é a realização de um sonho nosso, né? Poder gravar com ela, que é a Jessica Make. Então, gente, o link da Jessica e o link de todas as meninas que fizerem esse tema estarão aqui embaixo no box de informações. Não deixem de conferir, tá bom? Porque com certeza vai estar muito top o vídeo das meninas. E eu espero de coração que vocês gostem do meu vídeo. Só que antes, gente, olha só a cara da pessoa, gente. Então, com essa cara lavada eu venho pedir pra vocês o quê? Já clicar no gostei antes de assistir o vídeo, porque esse tema já é incrível, então eu acho que vocês já gostaram disso, né? Se inscreve no canal, porque ainda estamos com Veda. Ainda não acabou meu povo, tem uns diazinhos aí, então você ainda consegue se inscrever e acompanhar o restante do Veda. E, claro, né, continuar comigo depois do Veda. E, gente, me segue nas redes sociais, eu posto várias fotos lá no Instagram e eu fico lá esperando você curiar, curtir, comentar, marcar sua presença por lá, tá bom? Então, agora sim, vamos conferir o poder da maquiagem com produtos bem baratinhos que a gente ama. Eu vou começar aplicando o primer da Ruby Rose. E, gente, esse vídeo, ele funciona de uma forma, tá? A gente vai maquiar apenas a metade do rosto. Então, pra gente poder conferir realmente qual que é o poder da maquiagem. E a base que eu escolhi foi essa daqui, que é a base da Ruby Rose na cor L4. Agora eu vou pro corretivo e eu vou usar também da Ruby Rose e esse meu é na cor L1. Pra corrigir a minha sobrancelha, eu vou começar usando essa caneta de sobrancelhas da Vult. A minha é na cor número 2, tá bom? Agora eu vou pegar este quarteto de sobrancelhas da Shine's e vou continuar preenchendo o restante da minha sobrancelha. Agora eu vou pegar o corretivo L2 da Ruby Rose e vou passar um pouquinho na minha pálpebra pra usar ela de fixador de sombras. Pra fazer meu olho, eu vou usar essa paleta aqui da Belly Angel, que é aquela paleta de 28 cores. E eu vou começar aplicando esse tomzinho aqui, que é um pouco avermelhado. Vou aplicar essa cor aqui, ó, no canto interno. Agora eu vou usar esse lápis preto da Bella Femme, que é o The Color Black. Vou pegar meu pincel de esfumar cores pretas. E vou vir aqui esfumando. Esse é um passo que eu faço muito nas minhas maquiagens. Quem me acompanha aqui sabe. Eu acho que deixa o olho muito bonito. Então, eu sempre faço isso. Agora eu vou pegar essa cor preta da paleta pra poder selar esse lápis preto. Agora eu vou pegar esse pincel de esfumar, que é bem fofão, e vou passar aqui nas bordas só pra dar acabamento, tá? Agora, então, eu vou fazer um delineado com essa caneta delineadora da Vivai Glamour. Agora eu vou aplicar os cílios postiços. Agora eu vou passar essa máscara de cílios, que é da Louis Ansi, poder alongador, nos cílios inferiores. E eu também vou aplicar nos cílios superiores pra unir os cílios naturais aos cílios postiços. E a parte do olho é essa, amores. Pra finalizar a pele, eu vou usar esse pó compacto da Dylos. O meu é na cor 04, beige claro. Pra fazer o contorno, eu vou usar esse pó bramuseador da Belly Angel. O meu é na cor 01. E com um pincel pequenininho, assim, de esfumar, eu vou pegar aqui o contorno e vou aplicar aqui no meu nariz. De blush, eu vou usar esse trio da Louis Ansi, da linha Mulheres Incríveis. Esse meu trio é o trio A. Vou pegar uma misturinha dessas duas cores rosas. Agora eu vou pra o iluminador e eu vou usar esse daqui da Belly Angel. E de batom, eu escolhi esse daqui, que é da Max Love, da linha Metallica. Esse daqui é na cor Bordô Metálico. E esse foi o resultado final, pra vocês conferirem como ficou a minha maquiagem. Então agora vamos conferir o poder da maquiagem? Gente, fala sério. Eu estou aqui, ó, me olhando no visor aqui e estou chocada, real. Como faz diferença. Não é verdade? Gente, eu gostei muito de fazer esse tema e eu espero de coração que vocês também tenham gostado desse vídeo, que foi bem dinâmico, né, pra vocês terem uma real noção mesmo do poder da maquiagem. E eu espero muito que vocês gostem. Lembrando, gente, que esse tema, nós temos a participação especial da Jessica Makes. Então, aqui embaixo no box de informações vai ter o link dela e de todas as outras meninas, tá bom? E eu vou embora sim, né, meio triste com a realidade, mas também meio feliz, porque, né, pra tudo dá-se um jeito. Não vai embora sem avaliar o vídeo, tá bom? Então clica aqui no gostei se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal se você é nova por aqui e me acompanha nas redes sociais, tá bom? E claro, né, meus amores, como estamos com o V da manhã, temos vídeo novamente, então se inscreve e amanhã nós estamos aqui de novo, certo? Um grande beijo no coro de vocês. Um grande beijo no coro de vocês.